Eu tô lendo, né? Baby Aguardo um minuto que eu já tô chegando Prometo não fazer barulho Só que ela nem tanto Seu vestido preto, sua bolsa de ombro Sua voz no meu ouvido Sussurrando igual um anjo Amo saber o tanto que você me conhece Quando eu tô meio pá Tento disfarçar como se eu pudesse Eu tento não falhar Desculpa se eu errar Sem que você não merece A cor pode definir Só quero que Sua bunda desce Aguardo um minuto que eu já tô chegando Prometo não fazer barulho Só que ela nem tanto Seu vestido preto, sua bolsa de ombro Sua voz no meu ouvido Sussurrando igual um anjo Garota, cê vai parar de mentir quando Você fala que me odeia Mas amiga nem tanto De longe tava vendo ela chama pro cano Quantas vezes vinha latiçando Eu pedi no que nem tava ligando Com a mensagem dela no telefone E eu juro nem tava me importando Ah, para já Cê quer mentir pra quem? Ah, ah, quem estou enganando Baby Aguardo um minuto que eu já tô chegando Prometo não fazer barulho Só que ela nem tanto Seu vestido preto, sua bolsa de ombro Sua voz no meu ouvido Sussurrando igual um anjo E aí